Música Galo do Cajá Galo do Cajá Galo do Cajá Matriz Você que está Matriz aqui, apenas abração Descebam de braços abertos O majestoso O Galo do Cajá Vamos que vamos, meu povo Bora, formiguinha Alô, novo da banca Mais um, mais um Abração especial, todos que fazem A Prefeitura, nos fala vitória Prefeito Paulo Roberto Vitória, demonstra teu valor Todos que fazem Arena JB Clube Alô, João, abração especial, viu E caro todos os amigos, junto pra gente Vamos que vamos Tem muita gente aqui na Marquinhos Veriador, novo da banca O seu amigo na hora certa O Galo do Cajá Carnaval Dois mil e vinte e quatro O Galo este ano Completa vinte e cinco anos De fundação E vem homenageando a cerâmica Do Cajá Que foi um grande marco Para nosso bairro E nossa cidade Primeira banca Sua majestade Quantos anos de existência? Vinte e cinco anos Vinte e cinco anos De existência Pelo bom de lindos O Galo do Cajá Vem homenageando Opa, tudo bem Aqui, ó, gente Inscrito no canal também Jorge Tudo bem Aparecer no canal Tchau, foi bom te ver Obrigada, amigo Eita, coisa boa Tchau, amigo Obrigada Obrigada, amigo Obrigada, amigo Obrigada, amigo Gente, meu povo Aqui na Praça da Matriz Aqui em Vitória De Santo Antão E o Carnaval aqui, ó Cada vez mais animado, viu Lo que temos aqui, a gente Muita Dizinha 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 Obrigado. 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 Muito alguém. Vocês estão esperando o trio chegar. Agora o trio Ascens da América. Vai ser outro vídeo aí pra vocês, tá certo? E é isso Enquanto isso a gente vai mostrando aqui Pessoal tirando foto Sai logo Deixa sair Banda aparecendo a foto do pessoal Olha aí, os meninos trabalhando Olha aí, minha gente Seriado Deixar a cidade limpa, né? Ali tem um palco também, ó gente Aqui tem um palco E lá na frente Onde a gente tava tem também, tá certo? Alô, Alice Vem aqui pra juntar o palco, Alice Muita gente Alô, Alice, cadê você, Alice? E é isso, gente Eu vou finalizar esse vídeo aqui com você Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, minha gente Não falha aí sem curtir Se inscreve no canal se não for inscrito Fica ligadinho aí que eu vou trazer vários vídeos aqui pra vocês Aqui da cidade de Vitória de São Portão, gente E tem o carnaval, né? E é isso, né, amor? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Meu maridão Um grande beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau, meu povo Atenção a píris Tchau, 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 tchau